Música Boa noite telespectador, boa noite telespectadora, está no ar o TV com o debate Que hoje recebe o presidente do CDL Santos Praia, Nicolau Obeide E nos comentários do programa de hoje, João Vilela, que coincidentemente é vice-presidente Não, não, eu sou ex-presidente, é o homem do dinheiro do CDL Eu achava que você era vice-presidente, você é melhor, é o homem do Bruno É o homem do dinheiro, boa noite senhores, prazer ter vocês aqui no programa Boa noite, obrigado Trago vocês aqui de novo, que é um assunto recorrente, mas a gente precisa falar disso Afinal de contas, o excessivo número de pessoas vivendo nas ruas de Santos Num passado, nós tínhamos moradores de rua pontuais Sabia seu nome, né? Exatamente, em alguns bairros, geralmente alguns mais carentes No Gonzaga sempre houve por causa do movimento Mas hoje, não sei se em função da crise, hoje a crise é culpada de tudo, né? Muitos executivos da região, prefeitos, dizem que a situação está ruim por causa da crise Eu não sei se é crise, eu não sei se é falta de vergonha na cara Eu não sei se é falta de opção Mas a verdade é que as nossas ruas, independentemente dos bairros, estão repletas de moradores de rua Eu queria saber a opinião, se você me permite, João Vilala Nicolau, bem, do nosso convidado Eu entendo, bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite O João, ele é patrimônio, né, aqui da TV Com Mas, então assim, eu acho que nós temos que segmentar, né, João? Acho que nós temos que separar da seguinte forma Morador de rua, que nem você se referiu, eu acho que é um problema mundial Não é um problema exclusivo de Santos Outra coisa, dentro dos moradores de rua, nós temos que separar aqueles que são doentes Pessoas que estão com problemas de droga, né, usando tóxico, usando álcool E tem problemas com doenças mentais Pessoas que têm problemas com doenças mentais E depressão, né, depressão também é uma das coisas que deixa a pessoa abandonada Existem casos até de pessoas que foram recuperadas Pessoas que foram feitos um levantamento Segundo dados da Prefeitura, da Secretaria de Ação Comunitária Que têm pessoas com formação, engenheiros, advogados E que perderam o pai, perderam a mãe, ou separaram da esposa, ou perderam o filho Tiveram algum problema grave E a pessoa, nem todo mundo, nós somos seres humanos diferentes Por isso que nós somos, né, cada um tem seu, sua digital diferente Então, pessoas que não suportam Falar, mas eu já tive esses problemas, assim, assim, assado Quem pode estar nos assistindo? E superei Tudo bem, porque a pessoa teve uma base Teve uma estrutura familiar, às vezes uma estrutura da criação O que ajudou a segurar Às vezes até autoestima é diferente, né Às vezes até a pessoa, por ela mesma, ela conseguiu sair daquela depressão Tem pessoas que não, tem pessoas que entram em gravíssima depressão E vão pro buraco mesmo, se abandonam, vão pra rua e ficam na rua Acabam associando aí algum tipo de droga, álcool, né Às vezes, às vezes associam com droga É uma fuga, né Às vezes o álcool também é uma fuga, é uma droga lícita, mas é droga Então nós temos que separar E tem também os profissionais Profissionais, que praticam vadiagem Eu conheço alguns que são profissionais, tem casa Tem moradia Já arrumamos empregos pra ele Tem alguns que tem carro também, o João viu lá É, tem É que ele para o Corsa ali perto do Canal 2, se não me engano É, tem uns que tem, tem uns que não tem Eu não vi com carro, mas eu vi com bicicleta Eu vi um que Tinha um com cachorro, que agora ele parece que fica na frente do praia, do Miramar Ele vai com cachorrinho Porque o cachorro comove, criança é proibido, né Então ele vai com cachorro, ele troca de roupa, ele tem a cara de pau Ele ficava ali em frente à Galeria 5ª Avenida, antigamente Agora ele fica em frente ao Miramar Ele chega uma roupa melhor? Chega com um bonezinho de marca Deficiente? Deficiente? Não Passando não, não reparei Mas ele chega com roupinha de marca, bermudinha de marca Troca de roupa ali na mochilinha dele E começa a mendigar Põe o cobertorzinho, põe o cachorrinho Põe a ração e começa a mendigar Esse sujeito, ele tem em casa Já foi oferecido emprego pra ele várias vezes Vocês já chegaram lá, os comerciantes da área já ofereceram? Três empregos Oferecemos trabalho pra ele E ele não aceita? Não, não Ele não aceita, inclusive pro menino ali do lado Que paga menos do que ele ganha Fatura, uma média, nós vimos ali Eu sei das trocas de moeda que ele faz Na boca de jornal É, eles vão trocar o dinheiro miúdo É 160, 170 reais Das 10 da manhã, as 2 horas da tarde Eu tô falando disso, vai ter gente 4 horas só de trabalho É que vai largar o emprego Sem desconto, sem pagar imposto de renda Amanhã ele vai ter um líquido Fora, fora Ele ganha ração pro cachorro Ele ganha Eu vejo pessoas com saquinha de coxinha Que pega ali do lado, ali do Barton Saquinha de coxinha Com dando pra ele E pessoas que deixam o moço pago Então assim Pra comer não tem o menor problema Então Essas pessoas Elas precisam se atentar Porque elas não se estão ajudando Muito pelo contrário Elas estão ajudando a manter aquela pessoa ali Naquele local E infelizmente é uma cultura Que se criou Principalmente de pessoas de idade Que acham que Tem pena Não sabem Dos equipamentos que a prefeitura tem Dos equipamentos de saúde E por outro lado Nós temos um problema gravíssimo também Que é do nosso poder público Que não posso fazer nada Não posso fazer nada Teve um dia Que eu perguntei até pra secretária Se fosse o pai dela Ela deixaria ele lá Porque não pode fazer nada Não pode obrigar a tirar pessoas ali Então assim Eu não aceito O argumento De que não pode fazer nada Isso aí eu não aceito Eu acho que é o típico argumento Sem fundamento Isso é muito fácil Fácil Pra você que é do poder público Ah, não posso mexer Não posso tirar Porque é um problema de saúde Que é um problema disso Que é um problema daquilo Nunca é problema de ninguém E eu não posso tirar Porque a legislação não permite Porque a lei não permite A pessoa só vai pro abrigo se quiser A pessoa só vai pra se tratar se ela quiser Só vai sim Então eu acho muito comum Como se uma pessoa que tivesse esses problemas Um discernimento pra isso Com drogas, com álcool E desestabilidade emocional tivesse É, discernimento Você acha que tem discernimento? Não João, você como advogado Você é conhecedor da lei Há formas de se encaminhar E você tem uma tese De que a população Que tá nas ruas de Santos Hoje é proveniente Não como a gente achava De cidades do ABC Osasco, Guarulhos É pessoal daqui da região É, tem duas coisas, né? O Nicolau colocou perfeitamente Essa questão de Cada caso Cada um é ali um caso Vão ter casos de bandidos infiltrados Vão ter casos de pessoas Que estão usando drogas Tem pessoas que tem problemas mentais Tem problemas que estão na rua Por uma série de fatores Então cada caso é um caso A criança Não deveria poder jamais Mas tem, né? Muito Cruzamento da Galeão Só para o nosso telespectador Quem não é de Santos Cruzamento da Galeão Carvalhal Com o Canal 3 Azevedo Sodré Com o Canal 3 Azevedo Sodré Azevedo Sodré Com o Canal 3 Silva Jardim Com o Afonso Pena Criança Criança De forma alguma Criança Com o Praça Independência Criança de forma alguma Poderia estar na rua Isso é uma obrigação Do poder público O Ministério Público Tem que bater pesado Nesse ponto Criança de forma alguma Então a gente tem que separar Esses pontos Porque essa criança São famosos Malabares É E agora tem o Ajuda na Janta Que eles vêm com o cartaz Na entrada da cidade Nós temos ali também Que eles ficam subindo Um ombro do outro Jogando um bolinho Um limãozinho para cima Aí está muito errado Porque a criança Tem todo o amparo do ECA E aí eu já vejo Um problema muito mais sério De não atender essas crianças Não pode estar na rua Porque essa criança Na rua hoje É o bandido de amanhã Ela está hoje Já está exposta Hoje ela é pequenininha A pessoa comove Eu me comovo também Quando você vê uma criança Num dia de chuva Com pés descalços no chão Pendendo alguma coisa Para comer Com a plaquinha ali Ajuda na janta Exatamente E a pessoa vai lá Pega aquelas moedinhas Que você tem no carro ali E você entrega para a criança Bom Isso é um poder Um problema gravíssimo E não pode acontecer Aí nos outros casos Que são essas pessoas Que estão na rua O idoso também Nós temos o estatuto do idoso Também não pode acontecer Ter o idoso E temos muitos idosos Na rua também A alegação Que sempre o poder público coloca É que as pessoas Têm o direito de ir e vir E ficar Não é isso que sempre colocam Ir e vir e ficar não 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 É só ir e vir Mas se interpreta Ampliado É Ficar Porque justamente essa questão A rua é público Isso Mas aí nós temos um problema Que vai ter um conflito Entre normas Sim As pessoas têm o direito De ir e vir E ficar inclusive Só que Porém A dignidade da pessoa humana É uma responsabilidade de todos Não pode Você tem a dignidade De estar ali É o que o Nicolau colocou Se fosse seu pai Poderia ficar Essas pessoas estão doentes Na rua Porque eu não consigo ver Em sã consciência Eu não sei se alguém consegue ver Uma pessoa Estar na rua Por prazer Esses casos São esses caras Estão ganhando dinheiro É uma outra É uma outra questão São casos diferentes A vadiagem Ou a mendicância Mas às vezes Ele até ganha dinheiro Sim Às vezes até o doente Ganha para alimentar o seu vício Sim, também Ele vê uma fonte de receita Mas Não tem regras Não Mas justamente Tem oportunismo Tem oportunismo Tem oportunismo Você sabe que ali no Eu vou te falar Não vou revelar o nome da pessoa Por uma questão de ética Mas não sei se você estava Numa reunião do CDL E teve uma pessoa Até falou Que tem uns moradores De rua Que ficam ali Na esquina do boulevard Do boulevard Com a americana Sim E ele falou para o cara Que todo dia Ele tem o bicicletário Ali em frente Todo dia ele mira Numa bicicleta Ele vê a pessoa Para e rouba Uma bicicleta Todo dia Aí já é um bandido Falou para ele E me revelou Ou seja Ele é morador de rua Ele rouba uma bicicleta Vende Troca por Vai lá para aqueles lados Para os outros lados Vende qualquer 50 reais Vende 50 reais Que é um dinheiro Que ele levanta Talvez para Comprar droga Eu tenho conversado Com aqueles que já são Habituescos Já até conhecem Sabe pelo nome Aqueles que são do Gonzaga Mesmo Há muitos anos Eu já conheço Já faço Já cumprimenta Todo mundo já conhece E eu falei De onde são esses caras novos? De onde eles vêm? Eles vêm E às vezes estão sentindo Também a concorrência Tem esses detalhes também Eles estão tendo concorrência Gafanhotos Atuando Na nossa rua A maioria me fala assim A maioria vem do Guarujá Do Guarujá É do Guarujá Porque a prefeitura Ela está batendo mais pesado Está levando Para a Kombi lá Leva para a delegacia Vê se tem ficha Levanta Leva tudo mais Está levando para A vida pregressa do elemento E começou-se em janeiro Pode ver que de janeiro para cá Antes nós já tínhamos bastante Mas o fluxo que vinha Era muito de São Vicente Alguns do ABC Que a gente cansou de ver Aliás, aquele vídeo Foi um amigo meu Que fez aquele vídeo Que aquela Kombi parada O famoso vídeo da Kombi Foi o Rafael Gonzales Filho da Prodesão O Odeiro Gonzales Filho dele Que fez aquela filmagem Que veio aquela Kombi Parou na rua dele Olha aí A nossa produção Mais do que rápida Não deu os créditos para ele Mas é... Ele colocou a Kombi É O momento que abre E ele foi lá filmar E falou com o motorista De onde está vindo Como é que é o negócio Isso foi ano passado Você veio em Santo André? Aquela? Não, é Moji Se não me engano Mas era a placa de Santo André Eu não sei se a perua era de lá Olha a quantidade de gente Que a gente cabe dentro de uma Kombi Quanta gente cabe dentro de uma Kombi Quer passar na praia? Vambora Quanta gente tira da cidade E leva um problema para o outro Quantos a gente já não viu isso Desses casos, né? O grande problema Isso é crime Isso é crime Falando de crime Falando de segurança A gente não pode deixar de falar Daquele sequestro Que aconteceu Em frente ao parque Leonor Mendes de Barros Uma escola Verdade Em que A motorista Foi levada Por pessoas que estavam ali Se De repente Se fingindo De moradores de rua Exatamente Foi ali Foi ali na praça Fernando Pacheco Foi ali Fete o parque É uma escola Ali na praça Fernando Pacheco Então Mas as minhas câmeras pegaram É o lado oposto da sua Da tua loja As câmeras pegaram Via ali Como que foi É a câmera de prédio Não, foi a câmera De uma loja A escalada dos problemas A gente começou falando De pessoas que Por algum problema Foram pra rua Mas é o bandido Nós temos que separar Tem esse naipe Primeira coisa Que eu acho que o Nicolau Colocou bem Separar A luz do dia Isso aí é o que? A hora do almoço? Isso foi um e dez da tarde Então, aquele carro A senhora está Domingo Ela está esperando a senhora entrar Essa senhora idosa entrar E chega a um Tem mulher no meio Olha lá E você vê a qualidade Da filmagem Perfeita Na câmera de segurança Do estabelecimento São quatro pessoal O outro já abriu a porta O outro já chegou Pelo lado direito E a moça também Essa moça também Ela entrou no banco de trás Agora ele tira O motorista E joga ela pra trás O que está do lado de lá Ela tenta sair com o carro Você está vendo? E a senhora fica olhando E vai atrás Pior isso Uma dessa era poder Ela correu risco ali Muito grande Muito grande Tomar um safanão Um empurrão Que pra ela Troca de lugar Trocar de lugar Uma senhora com uma bengala Com dificuldade de andar Uma dessa Ela poderia sofrer um safanão De alguma forma E também a emoção ali O coração Sem dúvida Sem dúvida Não sei se era parente dela Parece que era mãe dela Mãe da sequestrada Filha dela É algo que assusta muito Agora, cadê as câmeras de segurança? Quantas pessoas não fazem isso? Você para na porta Mas cadê as câmeras da prefeitura? Você para na porta Aquela coordenação Isso aí na hora que ela viu Ela viu o sequestro Ela ligou na hora A senhora A senhora Estava ali Mãe da vítima Sim, ela ligou na hora Levaram E cadê aquelas câmeras Que a prefeitura Tanto fala Ali eu acho Na entrada Não, ali não Mas na entrada Da cidade Da cidade Dos lugares A hora que você avisa Tem que ter realmente Alguma Uma rede Mas não tem Tem uma pegadinha Porque tem uma placa Dizendo que essa rua Isso não está sendo monitorada Não, mas essas pessoas Não, mas eu vou te falar Que essas pessoas Foram as câmeras que pegaram Não foram Pegaram com o batão A polícia já estava perseguindo Desde a saída da cidade Então, mas eles pegaram Deve pegar muito antes O grande problema Foi muito Foi avisado muito antes Eles tinham que pegar Esse cara no centro Por exemplo Na saída da cidade Uma saída Já travava os caras Então eles fugiram Eles conseguiram fugir Abandonaram o carro E fugiram O grande problema É que não está tendo Realmente investimento Do governo do estado Você viu quanto se gastou No passado Com segurança pública Da polícia militar Aqui em Santos Quanto que foi a verba Real A gente viu no programa Que o Rodolfo Amaral Fez lá no CDL 35 mil reais Foi um investimento Da polícia militar No ano inteiro Na polícia militar Da região Da região 32 mil Novos investimentos Quer dizer Mas é muito dinheiro Tem o custeio Que é uma outra coisa 35 mil reais 35 mil reais Não dá pra Por isso que você Não usa no batalhão Entre outros problemas A polícia Está passando Uma situação muito grave Porque não tem funcionários A polícia civil Muita gente se aposentou Com essa questão Da previdência Agora Da reforma da previdência Muita gente Se aposentou A gente assiste Um problema No armamento Da polícia O armamento falho Deveu o caso De uma criança Que foi morta Porque a arma Caiu no chão Não tem A taurus A taurus É um defeito Da fornecedora Da polícia militar Mas assim A polícia Já ganha mal Tanto militar Quanto civil Ganha mal Tem um risco Altíssimo A gente viu Aquele rapaz Que a gente até Divulgou aqui E morreu outro E morreu outro Logo em seguida No mesmo lugar Mais um mistério Mais um mistério Então é um crime Atrás do outro Mas se você Se você Me permitir Só voltar um pouquinho Ao assunto Que nós estávamos falando Só para complementar Alguma coisa Que eu queria falar As atitudes Também em relação Do poder executivo Ao morador de rua Ela traz antipatia É a sociedade Da população Da população A população É muito interessante Esse choque Que nós temos Da população Ninguém quer Ponto de táxi Na porta Do seu estabelecimento Ninguém quer Eu quero Não Você quer comercial Diferente Ninguém quer feira livre Na sua casa Ninguém quer feira livre Na sua rua Tanto que hoje existem Existe IPTU Reduzido Para quem tem feira livre Não, não Não é lei Isso aí é Depreciação Talvez Que aconteça Com o imóvel Mas foi Mais uma questão Constitucional Por causa da Não, mas o que existe É uma queda Do IPTU Em relação A desvalorização Do próprio imóvel Nós passamos Numa rua agora Nós falamos em Valorização do imóvel Não lembro o nome Daquela rua Nós falamos Vai valorizar os imóveis Aqui Consequentemente O IPTU vai subir Então tem uma Dá com uma mão Mas Tira com a outra Então Das que não tem Tem desvalorização Eles diminuem o IPTU Mas Ninguém quer feira livre Em hipótese alguma Dentro da sua rua Como Ninguém quer ver Morador de rua Em local algum Na sua esquina Do seu estabelecimento Comercial Ou seja Estabelecimento Na sua moradia Mas Vai tirar aquela Pessoa de lá A guarda municipal Até o Rema Que é um dos Comandantes da guarda Me contando Uma vez Que eles tiveram Que chamar Ali em frente Ao McDonald's No Gonzaga Eles chamaram A polícia E fizeram Um boletim de ocorrência Agora a municipal Fez um boletim de ocorrência Contra um Um gerente Ou subgerente Ali do McDonald's Porque Mostrou pra mim O boletim de ocorrência Porque eles foram Remover o sujeito Dali E começou a criar Uma casa Na porta Do estabelecimento Que o gerente trabalha A contrassença Então Exatamente E ele Chamou e fez Um boletim de ocorrência O cara não estava Querendo deixar Tirar Então A antipatia Que você Causa A população Quando você Vai ter Uma ação De retirada É muito ruim Aí você fala Mas antigamente Não acontecia isso Não acontecia Porque eles tiravam E tiravam na marra Tiravam Com todas as letras Só que hoje Todo mundo tem um celular Sim Todo mundo grava Todo mundo joga Numa rede social Então a hipocrisia Da população E eu falo Que é hipocrisia Porque é Porque a pessoa Não quer na porta Da sua casa Mas também Não quer que mexa Com ele Que está na porta Da sua Então eu não quero Na minha Mas na porta Da sua pode Então essa hipocrisia Da população Hoje vai para a rede social Você vê Facebook Tu conhece alguém Que é mal Ruim Ou alguém Que não tem Um comportamento Politicamente correto Dentro da rede Do Facebook Não Facebook Todo mundo é Socialmente Legal Todo mundo Religiosamente legal Todo mundo São pessoas Ótimas E tem aqueles nichos Aqueles que só falam De amor Aqueles que só falam De política Aqueles que acreditam Que um determinado Sujeito é honesto Então todo mundo É politicamente correto Dentro do Facebook E outra coisa Todo mundo é feliz Tu reparou que todo mundo É feliz Todo mundo é feliz Mas Nicolau E as edições O grande problema Do celular São as edições Que a pessoa edita A partir do momento Que interessa para ela Então o que eles fazem O que não interessa E o poder público A nossa política É muito complicada Porque a nossa política É uma política É eletiva Vamos dizer assim O sujeito Ele se elege Prefeito Ou se elege Vereador Ele não quer cometer Nenhum ato antipopular Porque ele já está Pensando Na próxima eleição Você vê Nós tivemos Nós temos aí Uma oportunidade única Que é do Temer Michel Temer Dessas reformas Necessárias Do Brasil Mas ele está cheio De dedos Porque ele tem No íntimo dele A vontade de continuar A vontade não Ele está vendo Se ele consegue Continuar Nem que seja De uma forma Possível Legalmente Porque inicialmente Ele começou Quando houve A retirada Da Dilma Ele começou De uma forma Não Eu vou ter Só dois anos E eu vou fazer Todas as reformas Necessárias Podia ficar um cara Com o nome Marcado Como estadista De verdade Que fez reformas Que vão salvar O país Daqui a dez anos Ou evitar Que já vá Procurar Pro mais rápido Mas ninguém Você como empresário Eu como empresário Não tenho dúvida Alguma Que as reformas Irão trazer Benefícios Para o país Somente daqui a cinco Seis Ou dez anos Hoje Ela vai criar um caos Ela vai criar um problema Momentâneo As reformas vão criar Inicialmente Desempregos Vão criar inicialmente Problemas sociais Óbvio que vão criar Não tem Não se faz Omelete Sem quebrar os ovos Não tem como Não existe Fórmula mágica Ninguém consegue Só que ele não Então como já A mosquinha azul Já o mordeu Ele já está agindo De uma forma Mais politicamente correta Para Para não melindrar Pensando Numa eleição Se não for a dele Talvez até Do partido dele Ou daqueles que o apoiam Então Esse tipo de política Que se faz no país É o tipo da política Que É a politicagem Não tem Enxugar gelo Exatamente Não tem Uma Atitude Então Num município Então Prefeito A mesma coisa Os vereadores Sempre tem algum vereador Protegendo um camelô Sempre tem um vereador Protegendo um Comércio irregular Eu sei disso Dentro da CDL Eu vejo os problemas Que a gente enfrenta Que a gente fala De comércios irregulares Ali Comércios irregulares Aqui Aí eu falo Com a Para fiscalização Que é o Ronaldo Santiago E ele é um dos comentaristas Do nosso programa de rádio E ele fala Não, é que não posso Mexer muito ali Porque o vereador tal Me pediu Não, não posso fazer isso E as pessoas Com comércio irregular Deixando de recolher Impostos para o município É, mas aí Aquilo ali Entendeu Porque Mas vota Você quer ver uma coisa Escancarada aqui em Santos Antigamente nós tínhamos Aquelas barracas de fruta Na beira dos canais Lembra disso Todo mundo sabia Que aquilo Era protegido Pelo Montovani Que era região Todo mundo sabia Quem não sabia Você sabia Aquelas linhas do canal 4 Você sabia Você sabia Ele deixou de ser Vereador Hoje ele não apita nada Na política O que aconteceu Tiraram aquelas banquinhas Acabaram aquelas bancas De fruta Porque eram irregulares Que ocupavam Um local irregular Um espaço municipal público Que era Irregularmente Não tem encabimento A esse tipo de De acontecimento Então eu só estou dando Um exemplo Agora Tem gente que vai Me ouvir e vai falar Ah, mas eu gostava De comprar fruta ali Tudo bem Eu não tiro É um outro assunto Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Eu não tiro Que nem as feiras livres A feira livre Se você fizer um plebiscito De feira livre Eu acho que feira livre Hoje devia estar Num local reservado Se montar espaço Está feirando isso Os mercados municipais Foram criados Para retirar as feiras livres Isso Sempre foi assim Mas se havia também Dificuldade Da pessoa se locomover Para comprar uma fruta Eu vimos numa outra época Mas a feira da Idade Média Da Idade Média A questão Para quem hoje A feira beneficia O nome feira Vem do latim A feira era na Itália Que era feita Inclusive os bancos Começaram nas feiras Os bancos eram um banquinho Que era utilizar Começou em Florença Essa questão Era Florença e Milão Começaram esse intercâmbio Que traziam essas feiras Que eram feitas Na Idade Média De grande forma Os mercados municipais Vieram com uma tendência Para regularizar Essa questão da feira Que não é de hoje Que as pessoas não gostam Da feira na porta da sua casa Mas querem uma feira por perto Então é uma questão De a gente pensar Bem como tem que fazer Voltando aos mendigos Nós temos que pensar Algumas coisas Que são complicadas Principalmente Gonzaga Como a gente se conhece bem E na orla da praia Pessoas que estão ali Na orla da praia Os aspas Guardadores de carro Não só isso Mas também As pessoas que estão morando Na praia Nos bancos O nosso jardim Ele é tombado Então tem uma questão Ambiental Que o tombamento É uma regra ambiental Então você não pode Simplesmente Ir morar na praia E não pode Simplesmente morar No jardim Por uma questão Ambiental Então eles estão Preservados Eles são tombados Pelo mesmo fator Eu também vejo Que deveria ter Os vereadores Se mobilizarem Um pouco mais Para proibir Já teve esse projeto De lei Se não me engano Foi do Sadal Anacai Alguns anos atrás Querendo fazer Uma lei Que proibisse O uso de Qualquer tipo de cigarro No jardim E na praia E eu sou muito favorável A isso Foi derrubado Ele não conseguiu Fazer essa lei Mas era necessário Porque hoje A quantidade de maconheiros Em cada milímetro quadrado Daquela praia Você passa Você consegue sentir O blend Olha isso aqui é melhor São diferentes É verdade É que a maconha Hoje Eu nunca fumei Nem cigarro Ela não é Mais criminalizada Mas ela se tornou Ela é criminalizada ainda É crime Agora virou TC É crime É crime Virou um TC Sim Mas é crime Uma transação Você fala É uma transação Penal Não É uma transação penal Nem isso é Nem isso é Não é nem uma transação penal Na realidade A pena que ela pode ter É uma admoestação verbal do juiz Fala Filho Não faz mais isso Vou te encaminhar Para você fazer um curso Sobre drogas É essa que é a função A pena máxima O tempo do juiz Importante Exatamente Mas a questão não é nem essa Continua no código penal Você só vai revogar a lei Quando você fizer outra lei Revogando Claro Não é mais considerado Você não vai para a cadeia Mas continua sendo crime Utilização de drogas Mas eu vejo Que além de crime Ele é um ilícito civil Deveria ser considerado Um ilícito civil Nessas questões Nesses lugares Que são preservados Você não pode andar Com a sua filha Com a sua filha São turísticos O idoso E hoje você senta Na areia da praia Você sente Não dá Não dá Pessoas fumando Dois, três metros Tanto na areia Quanto nos jardins Sem dúvida Sem dúvida Mas você vê As pessoas tem que ter o direito As pessoas que não querem Fumar a maconha Tem que ter mais direito Que os que querem Ou de sentir o blend Sem dúvida O blend de cada um Agora Pessoas tomando banho Tomando banho No chiveirinho da praia Aquilo é caro Aquilo sai caro Com sabonete Chaboneio Só com a sunga Só com a sunga Se não vai em cana Por atentado Aí já muda a coisa Mas nós temos que preservar Esses nossos lugares Que isso influi no turismo Influi na receita de Santos Imagina uma pessoa Que vem Fazer um turismo Ou um turismo de negócio Ou morar realmente em Santos Sim Muita gente vem morar De fora pra cá E vê aquilo lá Mas eu não Tem que chamar o break A gente Eu queria aprofundar No segundo bloco A questão do turismo Versus moradores de rua Que é onde a gente Já está entrando Principalmente na questão Do jardim da praia E do Gonzaga TV Com Debate Vai fazer um rápido break E nós já voltamos A clínica Multi Imagem É especializada em exames De radiologia E diagnóstico por imagem Investindo continuamente Em tecnologia E trazendo constantes inovações Para proporcionar A comunidade médica E seus pacientes Diagnósticos ainda mais precisos Sua nova e moderna estrutura Aliada a tecnologia de ponta Juntamente com o corpo clínico Especializado Tornam a clínica Multi Imagem Um dos centros de diagnósticos Por imagem Mais avançado Do estado de São Paulo Entre em contato Pelo telefone 3202-1250 Unilaser Um centro de referência único Que concentrando recursos tecnológicos E a capacitação técnica De seus médicos Pode diagnosticar e tratar As doenças da visão Aplicando uma oftalmologia de ponta Com reconhecimento nacional E internacional Unilaser Unidade oftalmológica de laser Você que é português Ou gosta da música portuguesa Não pode perder Aos sábados 20 horas No domingo Às 19 horas E na quarta-feira Às 20 horas Portugal e sua gente É um programa Gabrielo Gabrieles Ó Viana do Castelo Que beleza natural És a mais linda do Minho Do Canteiro de Portugal O Nando do Canteiro de Argentina Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri TV Com Debate já está de volta na edição de hoje. Nós recebemos o presidente do CDL, Santos Praia, Nicolau Obeide, e o nosso comentarista, João Vilela. Senhores, no primeiro bloco nós estamos falando da questão dos moradores de rua, e a gente terminou falando da questão do Jardim da Praia, e isso tem a ver com o turismo. Não dá para uma cidade que pretende ser turística em algum momento da sua história, porque Santos ainda não tomou essa decisão, na minha opinião, se quer ser uma cidade turística, se não quer... Se só tem vocação. Se só tem vocação e vai continuar na vocação até em berço esplêndido até o fim. Porque o pessoal confunde vocação turística com as praias, né? Exatamente. E com ação também do poder público. E não é só isso, né? Não é só isso. Nós temos uma cidade que tem uma questão até médica, médicos conceituados, tem muita gente que vem fazer tratamento em Santos. Nós temos uma cidade que é atípica em relação ao resto. Eu sempre brinco, Nicolau, que abaixo da linha do Equador, apesar de tudo, nós estamos no país mais rico abaixo da linha do Equador. Apesar de tudo, né? Nós estamos no país mais rico. E nós estamos no estado mais rico do país mais rico. E nós estamos no litoral, com a cidade mais rica do litoral, do estado mais rico do país mais rico. Então, se a gente for pensar bem, o Gonzaga é o bairro mais rico do Boqueirão. É o Leblon. É o Leblon do Gonzaga, Boqueirão e os outros bairros da região. Boqueirão, Embaré e Gonzaga. Que você está na cidade mais rica do litoral mais rico do estado mais rico do país mais rico. Olha, o nosso jardim é fantástico. O sujeito que vem pra cá realmente se encanta com isso. Nós temos que ter essa questão do turismo, que nós bobeamos muito. Porque o turista quer a primeira coisa que ele quer, chama-se segurança. As pessoas imaginam que o turismo quer atrativos. Não, é a primeira coisa. Segurança. Você iria hoje de graça pra Síria? Não iria. Você iria pro Iraque? Não iria. Olha, João, a gente não pode nem mais falar, Londres está perigoso, Paris está perigoso. Mas você vê, o perigo deles é um perigo muito diferente do nosso. A chance é dizer, um cara foi lá, tirou o terrorismo, é diferente do sistema e tal. Mas o nosso terrorismo é muito pior. Você fala isso com um policial do Rio de Janeiro, que criou aquela comoção mundial agora essa semana. Porque na França, um cara saiu, atirou e matou um policial, ele vai dar risada. Esse policial no Rio de Janeiro vai dar risada. Porque eu lembro do dado, nos primeiros 30 dias de janeiro, eu não sei como é que está agora, mas nos primeiros 30 dias, morreram 40 policiais no Rio de Janeiro, mais de um por dia. Quando isso acontece lá fora, é um caos. Nos Estados Unidos, se acontecer a morte de um policial, o governador vai no velório, vai no enterro. E a população fica do lado da polícia. Imagina se for fazer isso aqui. A população fica do lado da polícia. E detalhe, nos Estados Unidos, a pena para quando você mata um policial é o dobro. Qualquer coisa, quando o policial é o dobro da pena comum. Porque ali ele representa o Estado. Você está dando um tiro no policial, está dando um tiro no Estado. As sociedades são todos nós. Mataram aqui aquele policial agora recentemente, encontraram o corpo ali na Praça da Ancheta. E anteontem, sexto, sábado, encontraram o corpo de outro. Foi outro que foi morto. E parece que eles eram colegas. Foi caso de queima de arquivo. Então, o turista, ele quer segurança em primeiro lugar. Aí ele vai querer limpeza, ele vai querer atrativo. Serviço, né? Mas tudo isso. Mas tem essa ordem. Pode ter certeza. Hoje o Egito, por exemplo, com essa questão do terrorismo, dos crimes que estão sendo cometidos lá, caiu violentamente. E o Egito é um lugar extremamente turístico. A Turquia. A Turquia também. E se for pegar nos lugares... E esses turistas migram para outros lugares. Exatamente. Lugares mais seguros. Onde a sociedade e seus governantes entenderam que a segurança é fundamental, isso muda. E muda por lei, e muda por atos, e muda por você realmente fazer uma política e uma gestão mais séria. Nova York, quem lembra disso, Nicolau? Vocês lembram disso? Os anos 80, Nova York era um caos. Era um caos. Miami também, Miami. Miami, então. Final dos anos 70, ela era controlada pelo tráfico de drogas. Miami e Nova York. São exemplos. E isso vai para o cinema. Nós vemos Scarface, com o Albatino, que mostra os bastidores do tráfico de drogas das gangues de Miami. E temos o Charles Bronson. Em Nova York. O justiceiro lá em Nova York. É que as gerações passam e o povo acaba esquecendo. Mas você nota que esses lugares tiveram esses problemas, tiveram esses problemas muito sérios e conseguiram contornar esses problemas. Não que hoje seja uma ilha de tranquilidade. Não é. Tem problemas. Continua tendo problemas. Mas muito menor. Nova York, como uma metrópole, tem problemas sérios. Mas eles aí tomaram medidas que, aparentemente, foram impopulares. Pelo menos os lugares de direitos humanos. Se você pegar hoje... Veja bem, eu estive em Miami há pouco tempo e em Miami tem bastante moradores de rua. Tem, tem. E também conversei com pessoas dali, da região. Mas muito menos lugar turístico. Aquela avenida principal é a... O Olho de Boulevard? Não, não. É a Miami... Agora me fugiu na rua. Vamos lembrar, vamos lembrar. São Sete Boulevard. É. Aí, a Sete Boulevard é na outra ponta. Aí, eu me lembro bem de conversar com o taxista. Eu falo, ah, isso aí a polícia vem, tira. Não dá uma hora, eles estão de volta. Isso aí me reportou bem o que acontece aqui em Santos. E acontece bastante isso. Tiram para verificações. Sim. Está de volta lá no local. Então, é assim, não é uma questão... Eu vejo assim, é um problema que é enxugar gelo. É um problema... Mas você não pode simplesmente abandonar o problema. Você tem que ter atitude. E tem que ter. Eu acho que... Mas essas atitudes... Agora, o João Dória, por exemplo, ele está demonstrando que vai ter atitude em São Paulo. São Paulo está no limite. Hoje, principalmente naquela região da Santa Efigéria, a Estação da Luz, né? Aquele pedaço ali está no limite. Limite, Cracolândia, que já se misturou com bandidagem... Criminalidade, tráfico de drogas... Criminalidade, porque isso leva à criminalidade. Porque a droga... Hoje nós temos aí algumas mortes aqui em Santos. Tem aquele menino Oshiro que mataram por causa de um celular. A menina entregou o celular e o cara tirou. Você não vê mudança radical nenhuma. Nós tivemos aí o... Agora, recentemente, um outro menino que foi morto no ponto do ônibus, também com roubo de celular. O menino em São Vicente, ali na linha amarela, mochila, celular... Mas hoje, hoje, de ontem para hoje, eram os que entraram na casa dela ali na Cidade Náutica. Sim. E mataram a pessoa dentro de casa. Quer dizer, o marido que estava lá... Então, esses furtos que ocorrem, às vezes... Antes eram furtos. Hoje são furtos com homicídio, né? Matrocínio. Matrocínio. Então, mudou, né? O aspecto da violência mudou. Mudou até nesse sentido. Porque o ladrão são dados do batedor de carteira. Desculpe, que eu estou com tosse. O batedor de carteira hoje, que é aquele famoso... É romântico, né? É romântico. Ele virou romântico. É romântico. Virou... Isso não existe mais. Acabou. Porque hoje a violência, ela está encurtida neles. Hoje você vê uma pessoa... Eu vejo esses moleques passando de bicicleta. Eu já vi, presenciei isso. Eu já fico a lote. Ele vem de um lado, vem um na frente, que é para chamar a atenção da pessoa, em direção da pessoa. E numa velocidade... A pessoa que vem vindo o outro é por trás. E a pessoa se protege daquele que vem vindo na direção dela, o de trás é que pega. Eu vi um que arrancou um cordão de uma senhora, a senhora foi parar no chão. Ela quebrou um braço. Não acontece nada. Nós estamos falando da repressão. A repressão é importante. Mas ela é só o resultado. O mais importante é a prevenção. O grande problema que nós não estamos vendo nas políticas públicas no Brasil é a prevenção. E o que vem a prevenção? Família, estrutura familiar, escola, esses lugares que essas pessoas acabam tendo maior quantidade de pessoas que ficam degradadas em relação à sua vida, vem problemas de escolaridade. Claro, vai ter aquela exceção do cara que é médico, que é advogado, que está na rua, mas é a exceção da exceção da exceção. A grande maioria teve um abandono familiar, a grande maioria dos bandidos vem por uma falta de escola e oportunidades, vem da falta de uma repressão também, porque o ser humano, psicologicamente falando, falando dessa forma, nós temos duas coisas, Nicolau. Uma, o freio moral. Olha, eu não vou fazer isso, eu não vou cometer isso. Porque é proibido. Porque eu aprendi com a minha família, eu não faria isso de forma nenhuma, isso não faz parte da minha índole, eu tenho ética. Esse é um freio, é o primeiro freio, que as religiões às vezes incutem nas pessoas, você vê aqueles caras que sempre cometeram vários crimes, aí aparece um líder religioso no presídio, consegue mudar a vida da pessoa, acontece, porque ela precisa de um freio. Às vezes o freio não é tanto moral da educação dela, mas é um freio que ela, ó, Deus está vendo, esse é um freio. O outro freio, que tem em todos os países do mundo, as pessoas vão acontecer isso, o outro freio é o freio legal. Olha, eu não tenho moral, eu não temo a nada que alguma força maior vai me punir, mas eu vou temer a lei. Então, esse freio moral, que nós não temos nem o moral, nem o religioso, nem o familiar e nem o legal. Eu concordo com você, mas eu acho que não sei a opinião do Nicolau, mas a gente chegou num ponto que nós temos que trabalhar a prevenção, mas a gente também tem que dar uma resposta à altura, para essas pessoas não verem, mas o que é, eu vou dar um exemplo fácil. Você fala para o teu filho, olha, você fala para o teu filho, olha, para de fazer isso que eu vou te pôr de castigo, para de fazer isso que eu vou te pôr de castigo. E ele não para e você também não põe ele de castigo. E aí, um belo dia, você resolve colocá-lo de castigo. Aí você coloca o seu filho de castigo, ele vê que o castigo não é demais. De castigo só tem ou não? Ele vai ficar sentado dentro do quarto dele olhando para o nada. Posso dar um exemplo? Então, esse é o caso que acontece. Isso é o que acontece, que hoje a criança, hoje até o adulto, ele vai preso. Aí morre de medo de preso. Aí, quando ele vai preso a primeira vez, ele entra dentro da cadeia, ou que seja uma febem, ele vai conhecer aquele universo. A partir do momento que ele conheceu aquele universo, e se adapta a ele, porque ele vai encontrar um monte de gente, às vezes até pior do que ele lá dentro, ele vai pensar, pô, eu sou bonzinho, e vai a uma escola de crime, que hoje é o que não vem socialista. Eu assisti o programa que você estava com o doutor Carmelo, que foi meu professor, inclusive, promotor. Aliás, muito bom programa, viu, Nicolás? Está aqui no ar, já te falar. E ele estava falando. Marcelo Cruz? Não, não, não. Com o doutor Carmelo, que é o promotor. Da Varda Infância. Isso. E ele estava falando no programa, você estava junto lá, que ele falou justamente disso, que tem o curso de parificação, que ele encontrou aquela história que o cara parou ele na rua e ficou com medo de dizer que fosse um assalto. Foi com primeira. São casos de história. São exceções da regra, mas olha... Não deveriam ser. Deveriam ser da regra. Exatamente. Mas algum exemplo rapidamente... Isso mostra que alguma coisa está falhando aí, né, senhoras? Está falhando eu... Mas eu posso dar um exemplo bem rápido. A gente vê o Marcelo Debrecht hoje, que é uma pessoa que ninguém tem medo de chegar ao lado, ninguém ficou com medo, mas é um criminoso, talvez mais criminoso que desses caras que a gente está falando aqui. Uma quadrilha. Uma quadrilha muito forte. Ele aprendeu isso na família dele, com o pai dele, com o avô dele. As práticas. Essas práticas. E eles achavam isso natural. Não, ele aprendeu e ele... Executava. Ele ampliou. Ele criou um departamento... Mas para ele, esse freio moral familiar, não havia. Vivesse uma coisa que se discutia na mesa. Ou se colocou como uma coisa normal. Olha, comprei mais dois políticos. Ah, é que modelo que você comprou? Ah, comprei um modelo do deputado e outro do deputado. Eu comprei o roxinho e comprei o nervosinho. Você já colocou na planilha? É colhendo a planilha lá. Que ano que é? Que ano é esse político? Não, esse político acaba o mandato que vem, não vale muito. Mas é assim mesmo. Mas dá porque... Ele conta dessa forma que é assim que ele agia. Banalizado. Olha, eu comprei mais dois lá. Para quê? Ah, para a intervenção. Essa aqui, se precisar de alguma coisa, eu tenho lá o carro na manga. É, não, mas ele sou oposição, não. Mas ali, depois, não pode ser que depois ele... Esse cara não teve o freio familiar. E nem existiu ainda. Esse cara não teve o freio familiar. Eu lembro que meu pai, se eu ficasse devendo alguma coisa... Nem moral não teve, então. Nem familiar, nem moral, nem ético. Daí vai tudo junto, né? Nem judicial, nem legal. Então, o legal ele está tendo agora. É um freio tardio, mas está tendo. E milagrosamente, com cá entre nós, né? Mas você vê como funciona... Se o pai dele disse que há 30, desde que os militares deixaram... Pessoas que não têm medo. Agora, o que desanima... Mas ninguém tem medo desse cara. Esse cara é prefeito das outras rodas. Eu sei que nós surgimos um pouco do foco do programa. Mas é o cara também. Faz o teu menino. Mas o que assusta foi a afirmação que ele fez, em pleno Jornal Nacional, que não existe político que não tenha Caixa 2. Pelo menos que ele conheça, né? Ele falou. Pelo menos que eu conheço. Claro. Que ele conhece. Eles conhecem todos, né? Mas ele conhece todos. De alguma forma, tem um contato. Eu acredito que deve ter muita gente que não tem Caixa 2. É que a relevância para ele era nenhuma desse cara. É. De que ele sabia que o cara... Mas o mais grave de tudo, o mais grave... O cara que tem o Caixa 2 não se sujeitaria a... Aquela história do Luiz Quinze. Por exemplo, o Bolsonaro não está nessa lista. Não está. O Maluf não está. Não, apareceu. Nessa ele não está. Nessa ele não está. Nessa ele não está. Não convidaram ele. É, mas o Maluf não sabe os modos operantes dele. Mas veja, o Luiz Quinze, o imperador francês, ele falava que o Estado era ele. Luiz XIV. Luiz XIV. O rei Sol. Rei Sol. Que o Estado era ele. O Marcelo Odebrecht, ele é o Estado. Era mais ou menos isso. Porque ele fazia a lei. Ele comprava a lei. Ele comprava medidas provisórias. Ele comprava o político que ia defender. Isso é algo. É um crime. Não existia presidente. Não, ele era ele. Ele comprava todos. Ele era ele. Isso passa de um ponto que você acaba com a soberania nacional. É muito mais grave do que eu sempre escrevi. Não, não comprava. Na realidade, ele retribuía. É diferente. Porque comprar... Não, ele comprava na campanha. Espera aí. Você abre a sua carteira, pega um dinheiro que é seu e compra. Ele é a primordia. Ele não. Ele comprava com o nosso dinheiro. O dinheiro na qual ele tinha um retorno naquele contrato que ele superfaturava. Sim, mas não era só isso. Ele comprava na campanha política. O que é caixa dois? As pessoas têm... Não, caixa dois é um dinheiro não declarado. Não declarado. Mas não é só isso. É um dinheiro que vai muitas vezes... Não é declarado nem para a justiça eleitoral e nem para quem está dando dinheiro em caixa dois. Então, esse dinheiro é para o bolso direto do político, não necessariamente para a campanha. Então, não era na campanha, na campanha. Não era para a campanha, exatamente. É só ver o patrimônio dessas pessoas. Como é que um político pode mensurar um deputado federal? Vamos falar aqui da região. Deputado federal. Da região teve? Não. Não acredito. Vamos mensurar um deputado federal aqui da região que pegou dinheiro... Um não, né? Pegou dinheiro do João, do José, do Joaquim, do Armênio e do... Calma, Nicolau. Calma, Nicolau. Calma, Nicolau. E do... 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 Do Nicolau. Do Zezinho. Do Zezinho. E pegou dinheiro de todo mundo. E ainda recebeu uma importância do Aldebrecht. Bom, como é que você vai mensurar? Quanto esse cara gastou dentro da campanha dele? Aí ele declara um X valor, o restante ele pega, põe dentro do bolso. Mas a Aldebrecht, que é o campeã do negócio, como ela tem esse departamento propino, ela podia falar, não, tudo bem, me passa o que você gastou para ver se é condizente. Mas ela não faz isso porque ela não queria... Ela cobrava antecipadamente. Até que ela dava para um lado e para o outro lado também, porque ela cobrava antecipadamente o que ela ia querer depois. Ela alegou isso. Mas eles não queriam nenhum tipo de obstrução na Câmara dos Deputados por nenhum tipo de projeto de lei. E nem com os vereadores na cidade. Porque eles simplesmente compravam todos, ou compravam pelo menos a maioria dos 500 e poucos deputados. E sabiam que qualquer projeto de lei... Olha, entrou o projeto de lei da Odebrecht. É furaninho. Acabou. Aquela é... É simples sim. O que eles querem? Sim. Então o cara votava sim. Então é um robozinho, né? Então... Agora o mais grave são as medidas provisórias. Porque eles faziam as leis. Sim. E isso, tributariamente, eles conseguiram arrecadar bilhões. Bilhões. Se eles estão fazendo todas essas tratativas de devolução de dinheiro, é porque eles têm um e outro problema. Agora aí, tudo isso explica... Vamos esquecer um pouquinho a Odebrecht? Tudo isso explica por que os bancos nesse país são intocáveis. Sim. Que também deve estar em uma situação muito... Imagina se tivesse uma investigação nos anos. Exatamente. Tudo isso a gente já sabia. Só que a gente nunca tinha ouvido a fala da boca deles. Das pessoas. Isso é muito diferente. Agora, imagina o quanto de dinheiro não foi para fora. Ele falou. Do Porto de Mariel, o Marcelo Odebrecht falou exatamente como que aconteceu. Que foi o Hugo Chaves que pediu para ele falar com o Lula para poder fazer o Porto de Mariel. Da Zâmbia, Zâmbia, que era? Não, dos africanos. Foi um monte. O cara ditador há 38 anos. No Panamá. O cara ditador. 37 anos, o cara ditador. Ditador democrático. O povo morrendo de fome que você vê aquelas crianças... Esquálidas. ...tão cadaverica. Passando fome. Cadaverica, né? Aquelas crianças que você só vê o osso. E o Brasil dando dinheiro. E o cara, seu ditador e os nossos... Bem obesos. Lula e Dilma ali. Não, mas veja. Cumprimentando, dando dinheiro para essa turma. Mandaram dinheiro para fazer o metrô em Caracas. Caracas. Será que a gente não tem, falando em Caracas? Caracas, se a gente não tem, nenhum lugar precisa fazer um metrô melhor aqui no Brasil. Mandaram mais de um bilhão. Mandaram para a Argentina fazer estradas na Argentina, por causa da Cristina... E os mais médicos? E os mais médicos? Os mais médicos. Alguns tem médicos, são. Pois é. Os mais médicos? Não, vieram médicos bons para cá. Não, vieram. Não, nenhum pode operar. Veja bem, eu não estou questionando. Veja bem. A questão social. Eu até falei hoje sobre os mais médicos. Primeiro, o plano, ótimo. Realmente, alguns locais carecem de médicos. A ideia, você diz. A ideia, perfeito. Mas eles têm, né? A tendência da esquerda. A tendência da esquerda. A toda esquerda, ela tem ideias maravilhosas. Elas vendem aquela... Elas vendem ilusões, né? Ilusões. Só que na hora da execução, é um... Primeiro, mas tem o meu, né? Não funciona, né? Mas tem o meu. Isso não é uma prática. Os médicos lá em Cuba, eles ficavam com uma merrega e o dinheiro iria para os caras. Dez mil reais, dez mil reais. Os médicos ganhavam dois e oito. Agora, você acha que nesse oito ia para o bolso dos... Os oito, não. Não são eles que são contra a terceirização. Tem um petágio, claro. Agora. Mas aí, companheiro, a gente pode, né? A gente pode. A democracia. Então, agora voltando a essa ideia, isso aí também é um problema mundial. Porque se você der uma olhada hoje e falar esquerda e direita, se você der uma olhada hoje, você vê a França, que é a direita central. Então, mas... Vai ganhar eleições na França. Mas mudou, né? Você vê que na América do Sul, também a Argentina... A direita na Inglaterra, né? A Inglaterra na direita. O Trump nos Estados Unidos? O Trump nos Estados Unidos. Mas você vê que tem uma vertente nova. Está saindo daquela velha direita e aquela velha esquerda em todos os países. Pode notar. E mesmo o Trump nos Estados Unidos não é a direita tradicional deles. É uma outra direita. A direita conservadora. Na França, o Trump não é um político. Ele é meio político, só que é um empresário. Então, ele é um gestor. Na realidade, ele é um gestor. É mais ou menos o que o Dória representa para São Paulo. Sim, ele está colocando dessa forma. Ele é um gestor. Ele não é político. É um gestor que está entrando... Na política. É um empresário entrando na política. É que ficou feio falar que é político, né? Você já notou o quê? A palavra política. Ele está sendo desgastado. Mas dá para separar bem. Por exemplo, nós temos aí alguns nomes que eu não vou citar agora. Até o nosso governador, posso até falar, nosso governador, e como esses nomes que estão envolvidos, até o próprio presidente, são profissionais da política. Sim, isso é errado. São pessoas que nunca fizeram nada na vida. Isso é errado, exatamente. Tem formação. Sempre viveram na política. Nosso governador tem formação de médico. Mas não quer dizer que ele não quer entrar no centro cirúrgico. Mas não quer dizer que ele foi prefeito, foi vereador, foi prefeito da cidade dele. E governador não sei quantas vezes. Então, são pessoas que vivem da política. E aí já é um problema sério, né? Eles são políticos. Não, mas se já é um problema sério, alguma coisa já está errada. O cara vai fazer qualquer coisa para se manter. E fazem, e fazem. Mas ele quer se manter no poder. Ele não tem condições técnicas mínimas para ser alguma coisa que não seja isso. Então, ele vai fazer qualquer negócio. É o que nós estamos vendo no Brasil e no mundo. Então, você quer ver, tem pessoas que são preparadas. Tem pessoas que são formadas em gestão. Tem, fizeram cursos fora do país. Nós temos um secretário aqui, eu posso até falar o nome dele. O Fábio Ferraz, que hoje é secretário de... Saúde. De saúde. Eu participo com ele no programa de rádio toda segunda-feira. Ele é formado fora do Brasil em gestão. Que é exceção, né, Nicolau? Então, é um cara que tem... Se você parar para pensar, ele tem um preparado. Sim. Ele é um cara preparado para esse tipo de... Mas será que ele está sendo usado no... Então, ele está. No campo certo. Mas veja bem, é um cara preparado. Está preparado. Se ele vai agir certo, se ele vai agir errado, aí tem que ver o resultado final. Mas tem preparo. Agora, não podemos ter que nem esses semi-analfabetos que entram na política, conseguem, porque tem uma boa conversa, conseguem aliciar o povo que vota nele. Poxa, se você parar para pensar, só os... Vamos pegar a Câmara dos Deputados. Só os deputados de São Paulo e alguns de Santa Catarina, Paraná, que se destacam dentro da Câmara dos Deputados. Porque se você pegar aqueles do Norte e Nordeste... É um destaque fantástico. Não. Eles são coronéis. Coronéis. Mas os presidentes da Câmara e do Senado sempre são de lá. Mas não tem preparo intelectual nenhum. Vamos ver o último. O último que teve. O último que teve. Que era de São Paulo foi o Temer. Não. O presidente da Câmara. E o... Com o afastamento do Eduardo Cunha. Agora é do Rio de Janeiro. O Cunha era carioca. Com o afastamento do Eduardo Cunha. Não, também é carioca. Quem foi que assumiu? Também é carioca. Não, não, não. O que assumiu o vice. O... Ah, o Maranhão lá, o... O cara não sabia nem abrir uma reunião. O cara não sabia nem falar. Não, tudo bem. Mas é a velha oligarquia que ainda... Mas é coronel, o domínio, o domínio é na região dele. Tinha um domínio. E tem ainda. E tem ainda. Então essa, eu falo de preparo, é intelectual. Eu acho que deveria ter o mínimo de capacidade. Nós temos coronéis aqui, né, Nicolau? Nós temos os coronéis daqui. Muitos coronéis. A nossa região é cheia de coronéis. Eu acho que do Rio de Janeiro para baixo aqui... Ah, tem. Tem, tem, tem. Do Rio de Janeiro para baixo... Eu acho que os coronéis, eles têm uma aparência um pouco menos rudes. Se a gente puder transpor esse teu pensamento para as câmaras municipais, a gente acha que vai ter a resposta do que o João Vilela está falando. Os corrais? É. Ah, tem. Você pega... Pessoas que moram numa determinada região que prometem, prometem que vão melhorar aquela região. Por que que eles mantêm a zona noroeste? Exatamente. Essa situação que tem até hoje. Todo mundo promete e não faz. Mas você chega... Por que que os vereadores não caem em cima e que perdem... Eu quero saber dos santos novos tempos. Nenhum vereador caiu batendo em cima. Quero ver esse contrato. Por que que foi rescindido esse contrato? Porque nós vamos ter que pagar para o Banco Mundial que nós vamos ter que pagar. É. E o que foi feito com esse dinheiro? Por que que o banco rescindiu esse contrato? E dessa forma você tem todos os outros. Ah, de bicicleta é a mesma coisa. Porque nós pagamos um milhão por ano para a bicicleta. Sumiram as bicicletas. E nós pagamos um milhão na prefeitura. O contrato de transporte público na nossa região é problemático. Nossa limpeza urbana é problemático. Todos esses contratos são caixas pretas. Transparência, zero. Zero. Eu já tentei entrar, tentei ver esses contratos. Já tentou entrar no portal da transparência. Não tem, não tem esses contratos. E tem cláusulas terríveis que a prefeitura tem contrapartida. Mas peraí. Quer dizer, se o cara for mal, tiver alguma dificuldade financeira, a prefeitura tem que pagar. Com o nosso dinheiro. É bom explicar isso aí, João. Com o nosso dinheiro, claro. Com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro de quem? Deles é que não é. Com o nosso dinheiro. Então nós temos 313 cargos de confiança hoje. São 313, né, Nicolau? Se não me engano, prefeitura. 313, sendo que 120... Já são funcionários. Mas vão incorporar. Vão incorporar essa notificação autismo. Eu acho muito pior do que os nomeados. Porque é pior ainda. É o porteiro que vai ser um C2 e que vai passando 5 anos e vai incorporar. Não dá para ter toda essa quantidade de cargos de confiança. Ele incorpora hoje 20% ao ano. É muita coisa, é muita coisa. 2, 4, 6, 8. Em 5 anos ele incorpora 100%. É o quinquênio, o famoso quinquênio. Então, assim, nós temos que acabar com essa, privilégios de certas classes. Nós todos somos iguais. O grande privilégio que nós temos hoje, que eu acho que se for falar em reforma, não sei se tem tempo o programa. Já encerramos. Mas se fôssemos falar em um programa de reforma da Previdência, eu acho que a reforma da Previdência só seria justa se incluísse o funcionalismo puro. Não, mas vai incluir. O federal inclui. Tem que incluir. O federal inclui. Só incluiu o exército. O resto incluiu. Não, o federal incluiu. Os estados, cada um vai ter que se virar com o seu e o municipal também com o seu. Mas faz papo e cada um vai pagar o seu. Mas aí já não é todo mundo igual, né? Você não pode também fazer de uma forma que... Porque você cria uma casta dentro do... Mas o funcionário público tem o estatuto dele, tem tudo diferente. Mas aí é que tá. Eu acho que tem que ter algumas coisas, que o funcionário tem que ter, algumas garantias, sem dúvida, mas não privilégios. Não falta lei, né? Tem que ter... Não, não dá. Não, garantia. Licença breve, faltar bem. Poxa vida, né? Eu sou extremamente favorável. Por exemplo, você quer ver um caso da... Hoje, nós temos aí um problema de uma greve, ou recém ocorrido, da prefeitura, na qual os funcionários queriam um aumento, ou pelo menos uma reposição, e a prefeitura alegando que não tem esse dinheiro pra dar. Então, rapidamente, só falando, se fosse uma empresa privada, o que aconteceria? Se fosse na loja do João, o João chamaria 10 funcionários. Olha, eu sou obrigado a dar 10% de aumento pra vocês 10, só que eu não tenho condições. Então, um de vocês vai ser demitido. Então, isso... Pra eu poder... Isso é empresa privada. Coisa que, na prefeitura, se o prefeito cai a receita e ele não pode dar o aumento, ele, de alguma forma, ele tem que se mirar. Eu já mandava embora o Carlos, mas ele não pode mandar ninguém embora. Os que melhor ganham, pode. Ninguém pode ser demitido. Todos os chefes podem. Senhores, vamos fazer um programa só sobre isso. Obrigado pela dica, pela sugestão de pauta, Nicolau. João Vilela, muito obrigado. Nicolau Beide, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador amigo. TV com o Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto